Bom, convidamos agora para compor a mesa os senhores Vitor Arantes Moura, Cleiton Melo e Fábio Salles Dias. Para a condição dos trabalhos, convidamos o senhor Wesley Fernando Uzida, especialista em regulação da NEMA. Com a palavra, o senhor Wesley Uzida. Boa tarde a todos. Agradecemos aqui aos apresentadores. As presentações foram muito, as experiências relatadas foram muito valiosas para todos nós. Nós temos aqui um pouco, um pouco curto, mais perguntas, só para a gente não ficar com a programação atrasada. Então, a gente vai ter dez minutos aqui para a gente fazer perguntas aos visitadores, exposições, tirar dúvidas. Ok? Então, está aberta a sessão de perguntas para a mesa de número dois. Abaixo aí, estou ouvindo nada. Abaixo, está aberta a sessão. Está sem som. Está com som, não está com o meu logo. Meu logo, é? Não, 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 não. Você havia falado que a geração estimada foi realmente verificada. Eu fiquei com uma dúvida, porque você não falou sobre a altura da forma. Enquanto quando você usou o contato teórico, na verdade, a altura da torre não foi definida pelo fabricante. Então... A altura da torre, ela foi definida pelo fabricante. Esse dado técnico de qual altura deveria ser, tanto da torre que foi instalada na minha residência, se ela teve a mesma fonte da informação do átomo azeórico, eu não sei se informar precisamente. Entendeu? Mas, pelo menos, a informação que eu tenho é que todos os aerogeradores em Fortaleza, pelo menos, seguem esse mesmo parâmetro do fabricante que a gente adquiriu. Tá? E não existiu, eu inclusive perguntei ao fabricante do aerogerador, com relação a essa... Não bater essa informação com o átomo azeórico, mas ele disse que o átomo azeórico deveria ser feito um estudo especificamente para a minha localidade, sendo que isso inviabilizaria o projeto da residência, porque foram passados já praticamente dois anos e meio, né? E a gente, agora que a gente está conseguindo ter esse resultado. Eu entendo, diferente da energia solar, é muito mais fácil o mapa solar, o mapa para a energia fotovoltaica, né? Que é muito mais uniforme. Realmente, para a energia eórica, faria muito de localização para localização. Mas eu acho que essa questão também, não sei se você comparou com o condo azeórico calcular, mas você deve ter comparado um determinado potencial. Se você é usado átomo, pode ficar mentindo algum problema em relação a essa diferença de autônomo. Perfeito. Carlinhos, Conselho Consumidor do Conselho Nacional. Carlinhos, Conselho Consumidor do Conselho Nacional. De novo para você. Você, na sua apresentação, citou que, apesar de ter desmotivado você, você acreditou no fabricante que lhe garantiu uma energia firme de R$ 800, e você hoje, no máximo que alcançou, é R$ 400. Você fez algum contrato com essa empresa que lhe forneceu os equipamentos, uma vez que essa garantia teria que estar citada e contrata? E eu queria também saber ali, em financiamento da esposa, como é que pode-se procurar para financiar os projetos, né? Com relação ao contrato, nós fizemos um contrato com o fabricante, mas, na época, não existia um contrato garantindo a produção. O que existia, os equipamentos, têm capacidade instalada de fornecer até 1.700 watts. Posteriormente, conversando com o próprio fabricante, de grandes equipes técnicas, eles passaram a elaborar um documento onde o cliente, ele estaria ciente de que não teria essa garantia da produção. Mas, assim, a esposa da sua pergunta, nem contrato, não tem essa garantia, até porque a época, como foi muito mais a confiança dos dados do amigo que me indicou e do resultado do sucesso da redução da energia, que nos motivou a esse projeto. E, com relação à segunda pergunta, das fontes de financiamento específicas, realmente, continua sendo um dificultador para a pessoa física obter dinheiro de crédito para fomentar esse tipo de projeto. bom, eu tenho um tempo para mais uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Victor e para o Fábio. Para o Fábio, eu queria perguntar, se a empresa atua, a insola atua micro, mini e o teu e de usinas. hoje, qual que é o dessas três modalidades? Ele tem o mais promissor hoje no Brasil. E, para o Victor, a experiência dele, da empresa lá, é uma experiência comercial. A pergunta é se ele faria também um projeto de geração distribuída na casa dele. Respondendo a pergunta, nós tivemos um resultado muito favorável, muito satisfatório em relação à energia solar. Como na apresentação, mostrei a gente, 97% de assertividade do que a gente projetou. Então, assim, com certeza, é uma modalidade até então mais confiada e isso eu colocaria na minha residência tranquilamente, até porque o investimento seria menor devido ao consumo ser menor do que um conto comercial. Além disso, a gente espera que existe uma tendência natural para os preços dos equipamentos abaixarem. Então, nisso, a gente precisa incentivar para que isso, de fato, aconteça, para que isso seja algo mais comum. Então, assim como eu cheguei agora um pouco de avião, estamos vendo em Brasília a quantidade de placas de aquecimento de água que tem e a nível brasileiro. Então, isso já se tornou um assunto popular, um assunto comum. Da mesma forma, a gente espera que a questão das placas solares também seja um assunto comum. Então, com certeza, eu estou colocando em casa. com relação à questão de qual seria mais produtor, eu acho que não tem uma definição muito clara do residencial é o mais produtor. depende muito de cada caso, é realmente muito particular, então a avaliação tem que ser feita individualmente. Você pode ter casos de indústrias, como a gente viu, a parte comercial de maior porte que pode ser mais viável, às vezes, do que um residencial que não tem a capacidade de fazer uma instalação do telhado, que tem que fazer uma estrutura adicional, enfim. eu acho que todos eles são produtores, é lógico que você pegar o residencial, você vai ter que fazer uma quantidade muito maior de projetos para poder atingir um patamar de potência desejável e que talvez num projeto de maior porte você consiga um resultado financeiro um pouco melhor por conta da economia de escala. Então, é tudo uma questão de analisar caso a caso, mas eu acho que todos os setores são bastante promissores, a gente já está bem no começo do desenvolvimento dessa fonte e eu acredito que em algum momento a gente vai ter todos eles demonstrando uma verificação bastante interessante. Então, a gente tem que avaliar cada caso, eu acho que todos eles é muito importante. É só complementando a questão da observação do rito pelas suas placas, é um comentário que eu já tinha ouvido com relação à energia solar que você faz algumas ou a maioria das pessoas quando você fala em energia solar pensa em placa de aquecimento solar. Daí a gente tem que se vincular um pouco do que ocorreu com o segmento de energia de aquecimento solar. Então, acabou que ficou uma dificuldade com relação à instalação. Então, virou uma coisa meio que comum em muita instalação pelo menos aqui no Brasil mal feita cada um fazia de uma forma não instalar equipamento de aquecimento solar porque não funciona. Então, essa preocupação a gente tem que ter também no nosso segmento buscando sempre essa qualidade para que efetivamente a opção energia fotovoltaica ou geração distribuída não só energia fotovoltaica seja realmente a opção que o construtor tenha interesse garantido em poder fazer. Bom, a gente tem uma preocupação no horário que é bastante avançado. Eu lembro que a gente vai ter uma oportunidade há cinco horas em que todo mundo todos os palestrantes todo o mundo que apresentou irá voltar à mesa e haverá um tempo maior para perguntas dúvidas e exposições. Eu falei que tinha tempo para mais uma pergunta? Então, vamos fazer a última pergunta. Aderaldo da Selva para PGM e para Preto a pergunta. Veio, vocês saíram da condição de consumidor para a condição de gerador de energia elétrica? A minha pergunta é a seguinte. O que foi que mudou nessa condição da saída de consumidor para a saída de consumidor de energia elétrica? A preocupação com a manutenção, a preocupação com a operação do sistema, a preocupação com a segurança das pessoas que estão vivendo, que estão circulando dentro das empresas, da casa? Isso mudou alguma coisa? Ou vocês estão tratando a geração como se fosse um eletrodomédico e que vocês viriam uma tomada e esquecem? Então, essa é a minha pergunta. E outra coisa. A questão do DSV de R$ 600,00, isso impactaria em vocês tomar a decisão de fazer a geração ou não? Praticamente, mudança depois que a gente implementou esse jeito de solução, não. Então, pelo menos, o sistema fotolotar é muito simples de fazer manutenção, é basicamente a lavagem das placas de um mês, dois ou dois meses. Então, o que teve foi muita questão de pessoas querendo conhecer, então, a gente, como o nosso lá é uma ligação comercial, então, a gente preparou a estrutura para receber as pessoas que querem conhecer esse tipo de sistema. Então, o telhado, a gente fez uma escada adequada para o pessoal ir lá fazer visitações, então, é comum no nosso dia a dia a gente dar reportagem para revistas, da área, receber engenheiros para conhecer o assunto. Então, a mudança foi basicamente em relação a isso. Eu não entendi muito bem a pergunta em relação ao DSB, você poderia pedir? A questão é que se você, a decisão de você fazer um custo adicional de 600 reais para colocar um DSB, você se preferiria de basear a energia para o ar? Tá. Quando a gente fez, a gente instalou sendo o DSB. Depois que fizeram a gente colocar o DSB, a gente não gastou só os 600 reais, foi mais. Então, porque a gente teve que quebrar a parede novamente, então, assim, foi um transtorno muito grande para a gente. Então, assim, hoje, conhecendo e vendo a confiabilidade do equipamento que a gente adquiriu, a segurança, antigamente, essas coisas, tudo eu não colocaria porque a gente sabe que é bem seguro, então, assim, nunca tivemos problemas históricos, enfim, a gente sabe que é seguro, então, eu não colocaria. com relação à mudança de atitude de água, na verdade, o produto sobre a energia foi uma atribuição a mais, praticamente, diariamente, eu acompanho a produção do meu aerogerador, algo que eu não fazia antes. Então, isso é fato, a questão da segurança. Eu, periodicamente, pelo menos, a cada dois, três meses, eu dou uma olhada, assim, no aerogerador, com relação a, eventualmente, algum nível de corrosão, algum barulho, se tiver alguma coisa diferente para acionar o fabricante, que praticamente não existe, tá? E com relação a, assim, porque o equipamento, de certa forma, é seguro, não faz muito barulho, e não muda muito no dia a dia, da sua rotina, tá? Com relação a questão da chave selecionadora, a gente não teve a opção de, quer colocar ou não quer, a gente tinha que colocar, né? Então, já estava lá instalado o equipamento há mais de um ano que eu tinha que colocar ou colocar, não poderia dizer que eu, então, vou tirar aquele equipamento por causa da chave selecionadora. Se for uma exigência, a gente teve que cumprir e contar com a parceria do fabricante e, em praticamente, só repassar o custo para a gente. A gente não teve muita opção de colocar ou não. Ok? Bom, a gente encerra, então, a mensagem de número 2. Agradeço ao Fábio, ao Peter e ao Clem, e volta a palavra para o Carlos. Obrigado.